Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vou estar falando aí para vocês sobre a aposentadoria do Mel, né? Ele vai se aposentar agora, no final do mês. Eu vou trazer o potranco para domar. Enquanto isso eu vou passando a boinha dele, que eu atrasei um pouco. Quero mostrar também umas coisinhas ali que eu fiz diferente. Vamos lá. Eu dei pausa porque o pai estava falando alguma coisa que eu não sei o que era, mas enfim. Olha só, gente, eu dei uma organizadinha até no meu galpãozinho. Aqui está o pasto da noite. Da noite nada de agora, da noite eu já botei no coxo. O tunel, como vocês vêem, eu passei ele para cá, tá? A capa dele está ali que eu tenho que costurar. Meus arrei aí, como vocês viram, né? Tudo certinho, no suporte. Coloquei a cadeira ali também, que eu coloquei a soja dele. Vou abrir aqui para vocês olharem. Olha aí. Isso aqui ainda tem soja para mês que vem. Peguei uma carga lá do meu serviço e aí eu misturo, ó. No caso, a soja, farelo de trigo e farelo de arroz e mais o sal. Aí eu molho, tá, gente? Isso daqui eu não dou seca para ele. Ai, ai. Estou cansada, gente. Cabei de chegar da rua. Atrasei um pouco o rango dele. Ah, está de boa. Ele come esse baldinho aqui, três vezes ao dia, um de manhã, um de noite. Agora daqui a pouco eu molho e, tipo, incha bastante. Aí eu coloco o salzinho dele. Está no fim já. Tem que comprar mais esse mês. E aí eu queria comentar com vocês sobre como vai ser a aposentadoria dele, né? Se eu vou dar ração, se eu não vou dar ração. Cara, aqui eu vou tirar essa carrocinha que vai trazer pastas. Olha, ele está faminto lá. Também vai ser preciso. E eu molho bastante aqui, ó. E eu faço uma espécie de sopinho aí para ele. Não deixa encharcado também, porque ele não gosta muito. Eu vejo que ele gosta de abocanhar bastante a ração. Tem a colherinha especial aqui para ele. Achou para ele, eu acho que achou. Sei lá como ele conseguiu. Que é onde eu molho. Molhar mais um pouco. Gente, isso aqui está engordando muito ele, sabe? E, tipo, eu estou gastando muito menos. Porque o farelo de arroz eu estou pagando R$23,00, sabe? O farelo de trigo eu pago R$40,00. Aí a soja eu tenho aí bastante, né? Então eu não gasto com soja. A ração dele está sendo bem barata e muito eficiente. Que está deixando ele bem gordo, né? Tipo, está mantendo ele bem gordo. Olha aí que bonito que fica. Olha aí que bonito que fica. Molhar mais um pouquinho. Ele está bem bravo lá relinchando, gente. Ele quer comida. Agora, levo lá. Fica bem pesadinho. Olha aí. Olha só como é que ele está lá, ó. Ele estava cavando bem brabão. Calma, nenê. Ai, coisa linda. Para aí, espera. Está com o fulminho? Vem cá, vem. Vem cá, vem. Aí. Ai, que bonito, gente. Como ele está bonito, gente. Ele gosta bastante. Tinha falado para vocês, ó. Tipo, ele engordou bastante. Está sujinho que eu não escovei ele ainda. Olha só, esse osso mesmo estava aparecendo um monte, lembram? Se vocês não viram, dão uma olhadinha lá no primeiro vídeo. Está desaparecendo já. Isso aqui, ó. Olha a grossura que está. Está muito bonito. O cabelão dele, como cresceu, ó. Enquanto ele está comendo, gente, eu vou pegar o pasto dele. Vou colocar ali. Mas antes eu vou mostrar para vocês como é que o pai está trazendo onda bola. Porque isso aqui é salvo de lixo que a gente estava limpando o pátio. E aqui é o galinheiro das galinhas, dos pintinhos, tá? Que é o das galinhas grandes. Que elas ficam aqui. As plantas da minha mãe, couve, alface. E lá fica o pasto. Aqui eu botava a soja, a ração, essas coisas. Agora eu estou colocando o pasto aqui, ó. Tipo... É azevem. Quando está chegando a primavera, o pasto está muito bonito. Aí eu coloco bastante azevem para ele comer. Aí corta toda semana. E eu dou para ele comer à vontade, azevem. Agora eu vou pegar o saco dele ali que está separado e vou levar ali para ele. Ó a Jezebel e os pintinhos dela, gente. Que bonitinhos. Ela tem um tupetinho, gente. Que bonito que ela é. Vamos lá. Sai, pintinho. E esse aqui, eu falei para vocês. É o pastinho dele que eu vou levar ali. Vou mostrar o da noite aqui para vocês primeiro, antes de ir lá. O cocheirinho dele, eu já dei uma limpada, já. Tipo... Hoje é minha folga. Aí... Aí fica uma bagunça. Eu já botei o pasto dele. Comei bem fundo, dei um sacão de pasto. Agora eu coloco o dele lá. Vem, Marcelinha. Vem, princesinha. Esse aqui é minha Marcelinha, gente. Que linda. Minha princesa. Tá, vamos para a rua, princesa. Vamos? Eu tenho que fechar aqui, senão as galinhas fazem uma bagunça. Vamos fechar aqui. Tá pesado esse saco de pasto. Ó a galinhada toda aí. Eu fico na volta, porque... Tá caindo aí, ó. Da boquinha dele. Aí as galinhas se atracam. Ai, ai. Tem que encher também aqui. O bagulhinho dele d'água. Isso aqui eu enchi duas vezes já, gente. Recém é duas da tarde. Eu enchi duas vezes de pasto. E ele já comeu tudo. Agora que eu vou... Desamarrar. Com a mão, é difícil. Esse saco ainda tá todo... Esgalepado na ponta. Fica meio difícil... De puxar. Saindo. Tá saindo. Calma aí que vai sair todo o passo. Parem de brigar, ó. Essas galinhas doidas. Esse cago de pau por causa da boia. Tem boia pra todo mundo. Não sei por que tanta briga. Ai, ai. Gente, vocês lembram da capa que eu tinha comprado pra ele? Então, ele já destruiu toda a capa. Vou ter até que costurar. Mas depois eu mostro pra vocês. Pronto. Aí. Deixa eu arrumar aqui. Olha só como tá todo desfiado, saco. Aí fica ruim de tirar o pasto, né? Deixa eu segurar aqui. Ah, sai daí. Deu. 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 Agora já era. Deixa eu tirar esse plasticozinho pra não incomodar ele. Vou botar pra cá. Pra ter que encher mais o coxo d'água dele. Isso aí, gente, olha. Dá um saco. E ele... E ele passa aí a tarta, a tracada agora. Daqui a pouco tem mais outro sacão na cocheira. Mas é isso aí, mais ou menos, o pasto que ele tá comendo. Olha a cara de vagabundo. Que bonito que ele é. Mas então, né, gente. Eu tinha comentado com vocês. Deixa eu pegar pra aparecer a carinha dele. Pra não ficar falta de educação. Eu tinha conversado com vocês. Queria falar a respeito da aposentadoria dele, né? Então, ele vai no final desse mês agora. Lá pra hospedaria. Aí eu vou trazer o potrinho pra cá. Né? Pra domar ele. E até porque, tipo, ele já tá começando a incomodar lá as egos e tal. E eu vou trazer ele. E como é que vai ser a aposentadoria do mel, então, gente? O mel eu vou levar. Eu vou ver... Se a mulher lá dá comida pra ele, tipo, de manhã e de noite, né? E pra ele não ficar, né? Tipo, ah, saiu da cocheira. Por exemplo, o que ele passa comendo direto. Aí soltar no campo sem ração, sem nada. Eu vou ver se ela consegue colocar, no caso, ração pra ele de manhã e de noite, pelo menos. Que aí ele não fica 100%, sem nada de ração. E pra ele se adaptando. E agora, tipo, tá bem calorzinho. Já tá chegando a primavera aí, né? Deixa eu só pegar o saco aqui, gente. Pra me sentar. Agora sim. Comfortável. Deu. Prontinho, gente. Tá, mas então, como eu tava falando pra vocês. Já tá primavera, já tá calor e tal. E aí eu vou levar ele porque... Olha, gente. Francamente, eu não queria levar. Mas eu vou levar porque o potrinho já tá incomodando as éguas. Já tá bagunçando. E eu preciso domar ele, amansar ele pro veterinário vir castrar. Eu não queria castrar ele. Mas, tipo, eu tenho um monte de coisa ali, tipo, pra fazer. Eu não tenho tempo pra estar em casa cuidando, né? E aí, tipo, deixar um cavalo inteiro com meu pai pra ele cuidar. Não vai ser, tipo, legal, entendeu? Então, eu vou castrar ele. Que aí, pelo menos, se eu tiver que soltar no campo, eu solto. E ficar mais mãos pro meu pai lhe dar também. E eu, particularmente, eu gosto de cavalo inteiro. Eu acho legal, tipo, subir no cavalo. E o cavalo relinchando contigo por aí, tá? É legal. Mas, infelizmente, não vai dar. Aí eu vou ter que castrar ele. Quero ver se castra ele agora, no próximo inverno, né? Pra ter menos perigo de bicheiros, as coisas. E o melzinho vai ficar lá. Infelizmente, ele vai ficar solto no campo. Lá naquele outro campo. Se vocês não conhecem, vão lá no outro vídeo pra ver. E vou deixando ele lá, né, gente? Pra se acostumar aí com o campo, né? Se bem que ele já é acostumado. Ele só tá mal acostumado, na verdade, né? Aqui em casa. Na cocheira, com comidinha. Com tudo certinho, na hora, pra ele. Mas, eu acho que ele vai gostar. Vocês viram como ele não curte muito a soja? Ele é triste, chato. Ele não gosta muito de soja. Eu coloco pouca, mas ele tenta botar fora. Não vai ter essa vergonha. Mas aí, depois, ele come no chão. Mas, então, é isso, gente. Eu acho que esse é o vídeo, né? Eu queria falar pra vocês aí, o que eu vou fazer dele e tal. E é isso, mais ou menos. Queria mostrar também a novidade do pasto, né? Ah, tem mais a peneira que eu esqueci de mostrar. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Antes de terminar o vídeo. E já vai te inscrevendo aí no canal, se tu não é inscrito. Já deixa teu like aí pra nós, né? E comenta aqui embaixo aí o que tu acha aí da ideia da aposentadoria dele. Se fosse vocês, vocês iam aposentar ele? Não iam? Mas eu preciso aposentar. Infelizmente, eu não tenho escolha, tá bom? Vou virar a câmera rapidinho e vamos ali que eu vou mostrar a peneira que eu fiz pra vocês, certo? Então, gente, essa daqui é a peneira, tá? Gastei três pilas só. Porque a roda o meu pai tinha aqui, né? Que ele tá sempre nessa função de bicicleta e coisa. E aí eu só comprei a telinha. Daí aqui ele não amarrou o arame. Ele enrolou, no caso, com essa coisa, essa borracha, sabe? Uma câmera de bicicleta velha. E ficou assim. Aí, tipo, eu puxo o esterco com o anzinho ali pra cima. Fica só o esteiro que a cocheira ia ficar bem limpinha. Fica bem legal. Foi bem massa que foi baratinho, né? Que eu tava olhando na internet o preço é muito caro. Aí eu mesma resolvi comprar a tela e pedir pro meu pai fazer. Comenta aí também o que vocês acharam aí da nossa engenhoca. Colocar numa roda velha de bicicleta. Ah, ficou bom. Ficou legal. Então, gente, esse aí é o vídeo, né? Tomara que todos vocês tenham gostado e tal. Só vou vir aqui pra falar com vocês. Pera aí. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês todos tenham gostado, né? Das mudanças que eu fiz em relação ao passo. Que antes eu cortava no cemitério, agora meu pai tá cortando na granja. E... Da aposentadoria dele, que era o assunto. Mas eu coloquei uma coisinha a mais pra mostrar. Pra não ter que fazer outro vídeo, né? Falando sobre isso. Se bem que não seria uma má ideia. Mas, enfim. Então, espero que vocês tenham gostado de novo. Já falei. E até o próximo vídeo. Tchau.